então vamos lá meus amores primeiro passo é fazer uma calda com duas xícaras de chá de açúcar uma xícara de chá de água e aproximadamente três colheres de sopa de vinagre pode ser o vinagre de sua preferência agora a gente só mistura deixa tudo bem mexidinho aqui ó vamos ligar o fogo deixar em temperatura média até que essa calda fique na cor de guaraná aí a gente volta pra mexer olha aí meus amores ó já tá na cor de guaraná que eu falei pra vocês olha agora a gente vai colocar aqui água pra ficar rala pra raliar um pouquinho essa calda tá aqui a gente mexeu baixa o fogo afasta porque a calda queima você vai colocar mais uma xícara de água se você não usar essa calda toda no seu preparo aí é só você guardar lá na geladeira tá ainda tá muito grossa vou jogar o restante olha meus amores se quiser deixar mais um pouquinho pra ficar mais escurinha pode deixar mas esse ponto aqui já tá bom desliga o fogo porque essa essa calda com o calor da panela ela ainda escurece um pouco mais tá e o tempo que a gente vai levar aqui pra preparar é o bolo então vai dar certinho pra ficar na cor que eu preciso eu não gosto desse bolo em particular com a calda muito escura tá então vou deixar aqui já reservado vai esfriando um pouquinho enquanto isso a gente vai preparar o pudim então aqui no bolo nós vamos fazer um pudim tradicional vou usar dois ovos clara e gema vou bater por um minutinho uma lata de leite condensado pode ser o leite condensado caseiro se for usar o leite condensado caseiro a medida é dos 399 gramas tá e a mesma medida de leite agora a gente vai mexer aqui por uns dois minutinhos pra envolver bem esses ingredientes bem envolvido meus amores agora é muito importante isso a gente vai peneirar e do recipiente azul pra forma quando eu tiver com a massa pronta então aqui já vou deixar reservadinho aqui já vou preparar a massa primeiro passo do bolo é bater duas claras em neve tá vou deixar essas claras reservadas porque eu preciso desse bolo bem fofinho e aerado então aqui ó coloco as gemas aqui e as claras aqui ó vocês estão vendo que eu não tô tirando a película da gema porque eu estou batendo muito bem e esse ovo é um ovo bem novinho então não vai ficar com cheiro de ovo caso o ovo que vocês tenham né caso vocês seja mais velho vocês tirem a película da gema tá vou bater em ponto de neve pronto agora a gente reserva aqui ó tá aqui no reservadinho essa receita ela parece ser complicada complexa mas não é gente é super simples de fazer só que tem algumas etapas né então aqui ó vou colocar as duas gemas e vou bater e vou acrescentando o açúcar aos poucos uma xícara de chá de açúcar aí olha que lindo esse é o creme esbranquiçado que a gente fala né agora eu vou colocar aqui meia xícara de chá de óleo de soja Lu não tem óleo de soja não tem problema usa o óleo que você é acostumado a usar ou então usa manteiga tá colocar aqui também e bater por um minuto agora 200 ml de leite morno mais um minutinho olha que lindo gente olha que jamadona que ficou agora a gente vai colocar aqui duas xícaras de chá de farinha de trigo tá eu vou usar a farinha de trigo vasconcelos essa aqui olha sem fermento e aí eu vou adicionar também uma colher de sopa de fermento em pó mas eu gosto de colocar o fermento junto com as claras em neve tá então eu deixo sempre por último uma só vendo que eu tô usando a mesma medida né gente pra tudo aqui eu faço assim que é pra facilitar a vida de vocês em casa também duas e aqui eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha agora eu vou bater na velocidade baixa vou falar lá em olha que massa maravilhosa gente sem colocar fermento já tá criando as bolinhas né que sinal que a massa tá top cima das galáxias aqui ó olha olha isso ó tá vendo agora que a gente vai fazer aqui colocar o fermento uma colher de sopa e as claras que nós reservamos as claras em neve e agora a gente só vai envolver tá vou tirar isso aqui que isso aqui é uma concha né não é adequado não precisa mais bater tá aqui a gente só vai envolver vou ver com o garfo da batedeira então vamos lá meus amores tudo pronto calda bolo pudim nós vamos fazer o seguinte aqui nós vamos colocar a calda ó primeiro a quantidade de calda que você quiser tá aqui em casa a gente gosta um pouquinho mais agora a gente vem com pudim peneirado de novo a gente vai peneirar ele mais uma vez o bolo você vai colocar essa massa até aqui porque ele ainda vai crescer tá é muito importante isso eu ia colocar o bolo igual eu coloquei o pudim olha que massa gente que maravilha já comenta aí quem vai fazer esse bolo hoje hein ó tá vendo igual eu falei pra vocês coloca até aqui ó é que a minha forma que é um pouquinho maior que essa tá emprestada que dá certinho pra essa quantidade aqui então essa aqui é vinte de diâmetro por dez de altura tá bom vamos levar pro forno pré-aquecido por dez minutinhos temperatura cento e oitenta graus como é um bolo pudim vai ficar ali entre quarenta e cinquenta minutos tá quarenta minutos já faz o testezinho do palito se o bolo tiver sequinho já pode tirar prontinho meus amores só que a dica é espera esfriar tira do forno depois de quarenta cinquenta minutos deixa esfriar até que você consiga pelo menos tocar na forma tá é uma calda quente e queima então cuidado vamos lá a gente vai desenformar quando você perceber que a calda tá aparecendo aqui no prato é hora de levantar a forma não fica tentando antes pra não quebrar tá o importante é que ele fique bonito olha aí o que eu falei pra vocês ó tá vendo olha a caldinha aqui ó então aí ó sinal que o bolo já tá desenformando aqui ó ui uau olha que maravilha que ficou olha gente hum hum melhor hora hein gente ó olha só a fofureza esse bolo quase impossível comer um pedaço só desse bolo tá aqui no prato que eu tô com medo dele cair ó o é bolo pudim que vocês querem então aqui está o melhor gente fica muito delicioso a massa do bolo ó vai dando água na boca só de falando com vocês o pudim super cremoso ó e aqui ó presta atenção aqui vem comigo ó olha isso em palavras porque a receita é top 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 das Galáxias mesmo tá chegando agora não conhecia nenhum canal então não de se inscrever, aqui embaixo tá escrito inscrever-se, tá em vermelho, achou? Tá, pronto, então clica, vai aparecer um sininho, opções, todas prontas. Você já é de casa, todos os dias vocês recebem os meus vídeos aí na casa de vocês. Agora, eu vou atender ali, chegou alguém pro cafezinho da tarde. E olha aqui, meus amores, quem veio tomar um cafezinho comigo, interfonou aqui, já subiu, né, amada? Foi rapidinho. Minha amiga, minha comadre, minha filhada, sua madrinha de casamento dela, amada Marcia Lopes, chamando ela de amada. Ela já fez um vídeo com a gente aqui, né, amada? Foi, tem mais de três anos, hein? Bombou o nosso vídeo, ó. Bombou a minha pele, continua mesmo. Tem mais de dois milhões de visualizações, o vídeo. Verdade. A gente ensinou um, um... Como um tratamento de pele, como fazer pra tratar a pele. Depois a gente deixa pra vocês. Vamos lá, amada? Vamos experimentar aqui? Meu Deus do céu. Olha, esse aqui, ó, por coincidência ou não, é um dos que o marido dela mais gosta, que ele ama pudim, né, amada? É. Como eu já experimentei o pudim, mostrei pra eles, olha isso, gente, olha. Meu Deus do céu. Agora, cê mostra o bolo. Fiz com carinho, já fiz um cafezinho Vasconcelos também, porque eu não sou boba nem nada. Sem açúcar, né, amada? Olha esse bolo aqui, ó. Olha, olha, gente. Olha a fofura dele, ó. Isso. Ó, ó. Isso. Ó, ó. Ai, amada, isso aí é oitava maravilha do mundo. Ai, gente, meus olhos brilham. Minha boca. Meus olhos brilham. Não sei nem o que falar. Olha, olha isso aqui. Ai, eu amo, gente. Toma, amiga, cafezinho. Hum, olha aqui, gente, que chique que eu tô. Ó. Vasconcelos. Vasconcelos. Cê merece, viu? Quero agradecer por todo o seu carinho. Sempre que você pode, cê tá aqui comigo, me ajudar, né, a manter a minha casa cheia, porque a família dela é minha família também, as filhas delas são minhas filhas, os netos delas são meus netos, né, amada? Tudo junto, tudo misturado. E hoje eu queria que cê passasse pra eles a pitadinha, que é Felipenses 4, 13. Jesus falava assim, é tudo o posto daquele que me fortalece, tá? Amém. Que Deus tem o propósito na nossa vida e que ele alcance todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo, tá bom? Amém. Jesus possa estar nos nossos corações, nos abençoando, nos protegendo, que a gente possa fazer jus a ser chamados filhos de Deus. Verdade. Beijo no coração, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e vamos pra próximo vídeo aqui, ó, que é um produto pra pele maravilhoso que a gente compartilhou com vocês. Sim, muito bom.